A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acesse o nosso site www.soupir.com.br Só o pessoal que vai iniciar porque o espaço é curto. Vai, boa! Isso, Magne! Muito bom! Boa, Romero! Vai soltando! Vai soltando! Vai soltando! Vamos! 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 Isso! Muito bom! Muito bom! Muito bom, piroco! Tocam o chão do cara rápido aqui. Ela tá passando lá. Rapidinho! 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 Pode nada! Pode nada! Pode nada! Vai dar o rápido movimento! Rápido movimento com a Boeira! Isso! Muito bom! Trabalha bem! Trabalha bem! Trabalha bem! Isso! Boa! 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 Dentro do primeiro pé! Chapa o Fagner! Chapa o Fagner! Chapa essa bola pra mim! Isso, Rodriguinho! Chapa essa bola! Isso, Romero! Boa, Guilherme! Boa Boeira! Chapa essa bola! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Vem pra frente! Isso! Vamos ficar! Vamos ficar! Todo mundo concentrado! Vamos ficar! Isso! Faz ele te ouvir! Faz ele te ouvir! Chama ele! Chama ele! Chama ele! Chama ele! Chama ele pra matar o tio! Vamos nessa bola! Vamos! 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 Obrigado. 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 Obrigado.